Poxa, legal. Então vocês se conheceram no treinamento do Gabriel, foi isso, Portinari? Ah, cara, o Portinari, quando ele começou a tirar dúvidas comigo a respeito do treinamento, eu tinha vontade de bater naquele cara, velho. Ô cara enjoadinho, viu? Aí eu falei, velho, ele tava meio indeciso, se ele ia pra área de venda, se ele ia pra área de crédito rural, tava com medo, né, de empreender natural, se você se sentir inseguro no começo. Dá um frio na barriga, né? Aí você tem que fazer um investimento pra aprender, pra trabalhar, e aí, será que vai dar certo? Será que não vai? Só que ele confiou, cara, confiou nele, confiou no processo, executou o que tá lá, pô, começou a pegar projetos, viu a oportunidade também de fazer perícias agrícolas, né? Quando eu abri o treinamento de perícias agrícolas, eu vi essa oportunidade no mercado também, pô, tava dando uma seca violenta no sul do país, tava com uma demanda altíssima de perícias agrícolas naquele momento, falei, cara, vou fazer um treinamento de perícias agrícolas, chamei o Daniel Duft, cara que eu conheço e que manja de perícias, montamos o treinamento e, pô, chamei os pioneiros ali, né, comecei chamando o pessoal que já participou do meu treinamento em crédito rural. Portinari abraçou a ideia, cara, o cara saiu de Minas, foi fazer perícia lá no Rio Grande do Sul, ficou 45 dias, voltou, rodou o Brasil aí fazendo perícia e ganhando dinheiro também, cara. Então você pode trabalhar em diversas pontas, né? Depois ele entrou na parte de perícia judicial também, enfim, trabalha com uma gama de serviços que a porta de entrada literalmente foi o crédito rural na vida dele, pô. Primeiro, trouxe o cara para o próximo da família, eu lembro, cara, eu lembro falando, botei uma filha, trabalhava em fazenda, tinha que morar longe, como que eu faço, né? E aí ele voltou, cara, para enfim, para a região que ele queria morar, começou a atuar por conta própria e, cara, ia atrás. Eu costumo dizer, cara, treinamento te dá as ferramentas, direcionamento, meu acompanhamento, só que a sua parte, só você que faz. Vai ter que ir atrás de clientes, você vai ter que ir atrás dos seus cadastros nos bancos, vai ter que ter que sangue no olho ali para fazer dar certo. Então essa que é a grande, grande diferencial é quem vem. É quem vem mesmo, quem executa. É isso aí, é isso aí. Bom, gente, conheço há bastante tempo o Gabriel, né? E aí convidou o Portinari, aluno do, foi aluno do curso dele já há um tempo, né? De dois treinamentos então, né? E tá empreendendo aí, para quem gosta dessa área ou quer conhecer um pouco mais, né? Tá na descrição do vídeo aí o link para entrar em contato aí com o Gabriel, para conhecer um pouco mais o treinamento de crédito rural e também no profissão agronomia, né? Procurar pela profissão agronomia, né, Gabriel? E aí pode estar conhecendo mais e entendendo mais essas histórias todas aí, né? Que o Portinari teve, né? Passou por esses processos e o Gabriel também tem também lá, eu já entrei lá, eu vi que tem vários ex-alunos, né? Deixando ali suas experiências, é muito bacana mesmo, né? Não traria o Gabriel aqui se não fosse um cara 10 aí que eu conheço já há algum tempo. E, ó, novo comentário antes da gente entrar no último bloco, Ramon Andrade, fala com o Gabriel que o treinamento é top. Ramon foi meu aluno também, cara, entrevistei ele no podcast do profissão agronomia, eu lembro de uma história do Ramon, ele me contou, falou, Gabriel, teve um ano, quando eu comecei eu peguei um projeto no ano, aí dia, olha, a luz tá chovendo aqui, a luz tá até piscando, o negócio tá doido. É o OVNI, é o OVNI. É, Portinari, tá mandando os OVNI aqui, hein? Enfim, cara, o Ramon pegou um projeto num ano, aí no outro, até o mês de abril, ele já tinha pego 65, cara. 65, então ele deu um salto muito grande ali na carreira dele, foi muito massa ter o Ramon. O Ramon também participou de outros programas, né, do profissão agronomia, não só do treinamento, e bom demais ter você aí, Ramon, surpresa. Show, show, show. E vamos para o último bloco, né, uma das perguntas já foi feita durante aqui a nossa conversa, se alguém tiver alguma pergunta aí de última hora, deixa no chat que dá tempo ainda, mas eu vou aqui fazer as duas perguntas que vieram lá no Instagram, né, vou fazer a primeira pergunta pra vocês comentarem, que é a seguinte, é uma pergunta que foi enviada pelo meu querido Talvanes, né, arroba Talvanes, underline agro, né, lá de Alagoas, do programa Prospera, um grande abraço pro Talvanes, e ele perguntou o seguinte, falta crédito, falta crédito ou informações sobre as linhas de crédito, né, acho que pensando aí do ponto de vista do produtor, de quem vai procurar aí o crédito rural, o que que vocês acham? Cara, às vezes tem, como eu mencionei no começo da live, né, tem o abre e fecha de linhas, isso é comum, pra quem trabalha com isso há bastante tempo, já tá acostumado. E o produtor rural também, que já trabalha com crédito rural há um tempo, já tá acostumado com, enfim, épocas de ter juros mais barato, épocas de não ter essas ofertas de crédito mais barato, e eu diria que às vezes pode faltar crédito, às vezes pode faltar informação também, porque quando falta um recurso mais barato, geralmente tem a opção de um recurso um pouco mais caro, só que embora custe um pouco mais em relação à porcentagem que ele vai pagar ali, seja um projeto anual, por exemplo, às vezes compensa pro produtor rural. Exemplo vivo disso aí, cara, é o Portinari, tava trocando ideia com ele essa semana, pô, cara, fiz um projeto na instituição XY, na instituição XY, não vou fazer propaganda de banco aqui, mas o produtor pagou um jurinho mais caro, só que pra ele compensou. Fala aí, Portinari, como que foi essa experiência? Sim, então, o que que acontece? A informação, ela vem muito antes, né, porque, tudo bem, como o Gabriel disse aí, tem um abre e fecha de recursos, né, que vem, a gente não tem como controlar, depende do governo, depende de muitas coisas, políticas aí, né, pra poder acontecer. Mas, por exemplo, o produtor ali, ele tem uma demanda, que às vezes essa demanda dele, o custo-benefício dá pra ele fazer, e o retorno é tão rápido quanto que compensa ele fazer com um recurso maior ali, ou com um recurso diferente dos estudos de ato pelo BNDF, né. E também tem mais um porém, nem todo cadastro, nem todo projeto que você vai fazer é igual pra todos. Eu digo que é meio personalizado. Por que que vai ser meio personalizado? O cliente que tem um projeto, né, e ele é adimplente anualmente, ele tem ali uma movimentação ali na instituição, ele tem um trabalho ali, de parceria ali junto com a instituição financeira, ele tem benefício com isso também. Então, não necessariamente, às vezes, a taxa de juros, pra mim, vai ser a mesma com esse projeto. Essa informação, ela é muito importante. Esse cálculo aí do atendente lá, que às vezes, a instituição financeira, que às vezes, até nós mesmos, por exemplo, somos conscientes que esse custo-benefício é importante pra poder quebrar esse mito aí também, né, quebrar esse mito aí de taxa, de alguns valores, assim, que o cliente tem. E o principal da informação, né, o cliente, se ele tem ali um custo de caixa, que ele tem um controle ali anual dele, das despesas, de quando ele vai ter, quando ele vai fazer a demanda, quando ele vai ter a demanda desse dinheiro, desse recurso, desse investimento, se ele tá pagando um aluguel, qual que é mais caro? Ah, é o equipamento que ele tem ali, eu tô pagando um aluguel caro ali. Opa, peraí, eu posso investir? Posso. Quem sabe eu invisto aqui nesse tipo, nessa modalidade, eu enquadro uma outra. Então, a informação, acho que até vem antes aí, principalmente devido ao planejamento dele, planejamento dele, sempre, né, se a gente chegar, assim, por chegar em situações assim, que tem de última hora, a gente também sempre consegue as taxas boas, né. Eu costumo, assim, até orientar o pessoal, meus clientes que eu já tenho, clientes que eu já vou processar, pra que a gente fazer tudo antes, cadastro, deixar pronta ali toda a produção agropecuária do cliente, o que ele vai ter, esse corpo a corpo ali, né, tá próximo ali do cliente, né, tá ali antenado nas taxas, antenado nas oportunidades ali de negócio, é tão importante que demonstre que você tem interesse pela atividade do produtor, também tem o interesse ali da instituição financeira, em espreitar esse relacionamento entre os dois, e o melhor de tudo, né, é muito bom como você vê o produtor ali que às vezes começa, né, em situações, ainda comentei aqui na próxima semana, às vezes que começa com um cliente que é pronaciano, né, que é o pequeno produtor, dali ele já tá migrando pro médio, né, então a gente conversa assim, eu acho legal, porque você vê a evolução na propriedade, você vê que o produtor ali, ele tá crescendo, você vê que ele tá tendo demanda, outra coisa muito boa também, quando você tá conversando com o produtor ali, né, na entrevista, na consultoria ali, pra poder prospectar, é, se você atender o cliente, vê a demanda que ele tem, não só de investimento, mas também de uma possível produção de terra também, que dá pra assessorar nessa parte, então é assim, é vários caminhos aí, que se você conseguir ali antecipar essas oportunidades, ele consegue fazer um bom atendimento e consegue deixar um produto bem atendido, também com a instituição financeira. Muito bom, e olha só, Portinari, o Ramon Andrade, ele comentou, enquanto você tava contando aí a sua história, que ele falou que ele teve uma situação dessa, essa semana, o cliente sentiu a necessidade de adquirir uma nova máquina para o uso nessa safra, acabou contratando o crédito com a taxa de 18%, então, tá aí, né, mais um case, o planejamento é fundamental, quem tem que fazer as coisas correndo acaba comendo cru ali, né, e comendo cru ruim, não a comida japonesa, né. E, bom, excelente, gente, vamos então para a última pergunta da noite aqui, que é uma pergunta do querido amigo, arroba Kaique Pereira, um abraço para o Kaique lá do Ceará, né, o querido também parceiro do programa Prospera, e ele perguntou o seguinte, qual sua visão qual a visão de vocês dois, a respeito da possibilidade dos bancos fazerem todo o processo deixando de lado os projetistas, nós corremos esse risco, será que é o cara que vai lá, é projetista, tá lá com o escritório dele, com os clientes, pode ser que os bancos ocupem esse espaço, qual é, qual é esse risco, né, ele é real, não é, depende do que, o que que vocês acham aí, pessoal? Bom, então, eu estou tranquilo porque assistência técnica está prevista no manual de crédito rural, esse boato eu já escuto falar desde que eu comecei, me conheço por gente trabalhando com projetos de crédito rural, óbvio que algumas coisas o produtor pode, enfim, foram tiradas da mão dos projetistas ali, né, no decorrer dos anos, às vezes alguma coisa o produtor pode financiar diretamente, enfim, comprar um maquinário que a própria empresa que vende já ajeita o financiamento junto com o banco, outras não, existe renovação às vezes de alguma, enfim, de alguma coisa, de algum empréstimo que o produtor fez e a renovação, enfim, que não precisa do projetista, mas em contrapartida existe um volume enorme, cara, de linhas de crédito, de instituições financeiras que trabalham utilizando o projetista como meio de campo ali, tanto porque ele é valorizado pelos clientes que ele tem na mão, isso é, isso aí é principal, cara, eu acho que nunca vai acabar essa função do projetista, embora ela pode modificar em relação ao que acontecia 20 anos atrás, porque quem tem o cliente na mão é muito valorizado hoje em dia e a instituição financeira, ela precisa do cliente, do produtor rural, quem tem o produtor rural na mão é quem trabalha para ele, que é quem trabalha com projetos agropecuários, essa é a minha visão. Boa, Portinari, você concorda, discorda do Gabriel, tem alguma coisa que você gostaria de comentar? Enfim, complementando aí o que o Gabriel disse, né, acontece algumas instituições financeiras de fazerem, teriam alguns tipos, algumas modalidades ali que não se sentem no projeto, por exemplo, o CPR, uma delas, né, que em alguns casos não precisa, algumas instituições inventam, mas do meu ponto de vista, é uma tremenda, é um verdadeiro tiro no pé da instituição financeira, né, como o Gabriel disse, porque além da gente não só fazer o projeto técnico e nos responsabilizarmos pelo que está sendo feito ali pela propriedade que tem se isentando a instituição financeira, a gente, nós somos, nós que prospectamos, nós que vamos lá fazer a frente, nós que mantemos esse cliente, nós que corroboramos a capacidade de pagamento dele do projeto que é feito e assumimos esse risco. Então, além de nós prospectarmos ali, a gente está garantindo que esse produtor ali tenha condição do que ele tem. E a consultoria do projeto que você faz ali, a orientação, a gente, a gente ainda vê muito, muito isso acontecer ainda, produtor mal informado, não só ali no, na nossa parte ali de projeto, mas também na parte técnica mesmo, ali dentro da porteira, e assim, e eu vejo muito, eu vejo muito trabalho, às vezes, até de colegas mesmo, talvez, já comentei com o Gabriel, eu como eu enxergo as duas pontas, eu faço projetos créditos, né, para o cliente, formato sem investimento, né, e tanto agrícola quanto pecuária.